Cheguei aqui pra agradecer a vocês pelos 6K, né? Primeiramente agradecer ao Senhor Jesus, né? Porque se não fosse ele, nem aqui eu estaria, nem de pé eu estaria, nem falando eu estaria com vocês. Então eles que não dão força, né? Pra gente andar, né? Ele que não dá força pra gente respirar, ele que não dá força pra gente estar de pé, né? Muitas vezes eu tentei desistir, tentei desistir, mas ele sempre ali me dando uma mão, me sustentando, porque não é fácil aqui na plataforma do YouTube, não é fácil. Não é fácil você ter 6K e suas visões são só das 50, 60, 70, 80 e tristeza, e tristeza. Mas eu tenho um Deus maravilhoso que não me deixa, né? Eu ficar triste, gente. Então eu vim aqui pedir a vocês que vocês compartilhem, tá certo? Mais pra que as visualizações venham a aumentar um pouquinho. Pra que eu venha esse mês tentar tirar o dinheiro do YouTube, gente. Quem sabe eu só tirei uma vez, certo? Que vai fazer já 8 meses, ou é 8 ou é 9, 9 meses, né? Que eu não tirei mais nada, certo? Porque as visualizações caíram e também aqui o agronom... Ai, meu Deus, sei dizer esse nome não, viu? Aqui a plataforma do YouTube, eles... Eu sei não, gente. Eles fez uma atualização aí, que os dólares diminuíram mais pra nós, YouTube. Nós pequenas, né? Porque pros grandes, eles não estão sentindo tanto bate. Mas nós pequenas a gente tá, certo, gente? Então eu sempre vou fazer vídeo pra vocês, ou monetizando, ou monetizando. O vídeo que eu soltei hoje, gente, ajeitando a minha fronteira. Vocês viram alguma coisa demais, minha gente? Não tinha nada. Nada demais. E o YouTube não monetizou ele. Então eu fui e mandei pro e-mail, né? E eles estão visualizando lá pra ver o que vai dar. Mas mesmo assim eu deixei no YouTube pra vocês verem, certo? Porque não importa, gente, se monetiza ou não monetiza. O importante é que vocês estão vendo. O importante é que eu tô animando vocês, certo? E eu tenho certeza que tem gente que fica esperando o meu vídeo. Quando eu não posto, eu fico esperando. Então seria uma falta de consideração, né? Eu ter tirado o vídeo só porque não monetizou. Deixa ele lá, minha gente, pra vocês verem. Quem não viu, depois vai lá. E aqui, cá estou com 6K e 10, gente. Eu olhei da glória, 6K e 10. Tô muito feliz, gente. Porque se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui, certo, gente? E lembrando a vocês que não foi fácil, certo? Como eu sempre digo a vocês. Se vocês estão abrindo um canal aqui no YouTube, tenha paciência. Porque foi três anos e meio pra mim conseguir, certo, gente? Então não fique avoroçada. Já vai dar tudo certo, certo? Compartilha teu link nos grupos da tua cidade, com as tuas amigas. Manda ela botar no Facebook dela, no Instagram dela, no WhatsApp dela. Porque amiga é pra isso. É pra ajudar as amigas, entendeu? Então pede mesmo, pede mesmo. Ai, eu tenho vergonha. Não, não precisa de vergonha. Pede mesmo, eu peço mesmo. Eu peço mesmo. E assim eu vou sendo conhecida, né, minha gente? Então eu peço pra você compartilhar. E se inscrever se tu for novo, tá certo? E vamos chegar logo nesse 7K. Né, minha gente? Eu tô querendo muito, gente. Gente, é um sonho que eu quero realizar. É chegar nos 100K. Não, nos 10K. Porque quando chegar nos 10K, vão abrir a história pra mim. O YouTube automaticamente abre a história. E nessa história, gente, o YouTube manda pra todo mundo do universo, do mundo. Então vai ficar melhor, né, de as pessoas me conhecerem. Porque vídeo, eles recomendam muito pouco, entendeu? Mas a história recomenda muito, gente. Muito de verdade. Então, bora pros 7K. Nós estamos com o Mago Avarando 6K, né, minha gente? Muito obrigada. Muito, 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 muito obrigada por estar aqui comigo. Aí você vai dizer, nada, tu não se maquiou, tu não tem balão. Então, é, minha gente, a dificuldade é grande. Mas estou aqui de pé. Não precisa de maquiagem, gente. Eu tenho uma, como é? Eu tenho uma beleza natural. É não, porque não deu tempo mesmo. Mas é porque, pra vocês verem, que eu sou simples mesmo, gente. Eu sou simples. Eu sou desse jeito mesmo. Cheguei agora, né, da lojinha com meu esposo e disse, eu tenho o que fazer. Eu tenho o que me comemorar. Não tem balão, não tem bolo, não tem maquiagem, não tem nada. Mas eu tenho o que comemorar com eles. Porque se eu não comemorar com eles, meu Deus. Eles aí que estão me ajudando a compartilhar, né? Deixando joinha, deixando comentário. Eles que estão sempre ali, todos os dias, olhando meus vídeos. Então, eu não poderia deixar de vir aqui agradecer com vocês. E também eu não poderia deixar de vir aqui agradecer pelos 6K, né, minha gente? Porque 6K é 6K, minha gente. Ai, gente, eu estou muito feliz, de verdade, né? Grata a Deus, né? Porque se não fosse Deus aqui, eu não estaria. Não estaria nem falando com vocês. Deus que nos sustenta todos os dias na nossa vida, né? Deus que realiza nossos sonhos. É só a gente não parar de sonhar, né? Que Deus um dia, Ele vai nos honrar, né, gente? Então, gente, eu venho aqui, né? Agradecer carecidamente e te dizer. Tu tem um sonho? Então, espera no Senhor. Não se precipite, não se precipite. Espere nele, porque tu vai saber a hora certa, a hora certa que teu sonho vai se realizar. E deixa eu dizer pra você que quer ser uma YouTube ou se você já é e tem um canal pequenininho. Não desista, porque do mesmo jeito que eu vim aqui abrir a câmera com 50 inscritos, do mesmo jeito eu estou aqui hoje, abrir a câmera com 6K. Então, não desista dos seus sonhos. É difícil, é complicado, mas não desista. Porque a gente tem que passar no deserto pra tomar água da fonte. Então, gente, eu tô muito feliz, certo? De verdade, caramba. Há 3 anos atrás, né? Eu tava com 50, 100 e sempre comemorei, minha gente. E sempre comemorei. 10 inscritos. Gente, quando eu fiz meus 10 inscritos, meu Deus do céu, hoje já tô ficando famosa. E é assim que a gente deve ser, gente. A gente não pode, de jeito nenhum, se entrechecer com as coisas aqui que a gente vê no algoritmo do YouTube. Né? É complicado? É complicado. Mas, eu não vou desistir. Hum, o YouTube que luz. Bom, gente, eu fiz o vídeo aqui, certo? Não é o meu cenário, não é meu cenário, porque como choveu aqui, molhou as paredes e tudinha, gente. Tá começando a secar agora. Então, eu ainda vou saber onde vou fazer, né, o meu cantinho pra fazer vídeo pra vocês. Porque ali naquela parede que tinha o pisca-pisca, tá muito molhada, gente. Muito molhada mesmo. Então, eu tirei até o pisca-pisca. Depois eu vou até botar, porque tá muito úmida. Então, eu tô com medo de levar o choque, né? Então, a nega aqui é medrosa, então eu tirei logo pisca-pisca. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, tá bom? Ai, meu Deus! Gente, eu tô muito feliz. Tu vai dizer nada, tu vai chorar? Claro que não, meu gente. A gente tem que mais é rir, brincar e agradecer. Eu, assim, eu não vou dizer a Tchuka, chorei. Mas foi ontem, ontem de ontem. Foi ontem de ontem que eu fiz pisca-pisca. Foi ontem de ontem. Eu chorei, gente. Se ajoelhei, agradeci a Deus, porque todo dia, né, é uma vitória na nossa vida. Tem dias de glória, tem dias de guerra, tem dias de luta, né? Então, a vida da gente é assim, ó, altos e baixos, altos e baixos, né? Então, a gente não pode desistir jamais. Eu chorei, se perdi, e gritei aqui dentro de casa, porque é sexta! Então, eu tô muito feliz, minha gente. E eu não poderia deixar de vir aqui com vocês, né? Como memorar as pessoas que vêm meu vídeo, as pessoas que me ajudam no compartilhamento, no joinha, né? Não poderia, não poderia. Jamais, minha gente. Jamais mesmo. Ai, meu Deus. Eu acho que eu não vou nem editar esse vídeo. Eu não sei. Eu tô muito feliz ainda. Muito, 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 muito. E tô com a fome. Ai, bem, queria agora comprar um bolinho, né? Pra comemorar com vocês. Toda a vida eu coloco um balãozinho, né? De 6k, 5k. Mas dessa vez não deu certo, minha gente. É tudo quando Deus quer, né? Não adianta a gente ficar... Ai, meu Deus, não deu certo. Se aquilo... Gente, se não deu certo é porque Deus não queria que acontecesse, né? Deus queria que eu viesse aqui, simples mesmo, como eu sou, né? Pra agradecer a vocês. Tchau, 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 gente. Eu tô muito feliz, gente. Amo vocês. Tchau.